Fala amigo da Barco Titã, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo, mais um tema, deixa eu desligar essas luzes aqui piscando e no vídeo de hoje a gente vai estar falando de um assunto que foi levantado aí nos comentários, eu já queria falar antigamente e eu lembrei que é... acabou o motor dos tempos, acabou o motor dos tempos, gente, eu vou estar explicando nesse vídeo pra vocês, então bora dar uma olhada Então amigo da Barco Titã, antes de eu falar essa coisa polêmica que acabou os motores dos tempos, peço pra vocês, segue este maravilhoso canal de quem vos fala aqui, o Lucas Barco Titã segue o canal, clique em curtir no vídeo, isso ajuda demais e também você pode estar comentando um tema de vídeo aí pra gente estar trazendo de diversas formas lembrando, a gente tem vídeo de embarcação, de fabricação, de teste, de motor de popa, falando notícias pra vocês, tema pra vocês, entre vários outros até em questão de entretenimento, tá bom? E por que que eu separei esse tema de acabou os motor de popa dos tempos, morreu? Porque o pessoal já me comentaram algumas vezes, toda vez que eu falava do 30 HP dos tempos da Yamaha, sempre alguém ia lá e falava Ah, essa alavanca de câmbio na lateral é muito ruim, ah meu Deus, por que que o câmbio não é na frente? Ah e tal, o câmbio tem que ser na frente, o câmbio na frente é melhor, os câmbios da Mercurian na lateral, o câmbio na frente é... Quando é que vão mudar isso? Aí o pessoal perguntar, pô, quando é que a Yamaha vai mexer nisso? Quando é que vão mexer nisso? Quando é que a Torratus vai mexer nisso? A Suzuki, a Honda, a Toyama... Gente, infelizmente, eu não vou delongar muito no vídeo pra enrolar vocês, morreu o motor de popa dos tempos O que quer dizer morreu? Bom, vamos contextualizar O motor de popa dos tempos é um motor de tecnologia muito mais simples e é um motor de dois ciclos, né? Comparado ao quatro tempos que tem quatro ciclos que utiliza na sua mistura gasolina e óleo, o óleo TCW3 Sim, TCW3, já teve o TCW, TCW2, estamos no TCW3 Que é um óleo justamente que serve pra lubrificação do seu motor, descarbonização da parte do carburador e tudo Ou seja, seu motor pra ter uma vida útil e pra funcionar bem necessita utilizar esse óleo TCW3 Que é um óleo voltado para motores dois tempos refrigerados à água Que é onde se encontra o motor de popa dois tempos Só que o que acontece? O que acontece, né? O motor de popa em si, qualquer motor, qualquer máquina que queima qualquer combustível A não ser que você me venha falar os novos carros lá da Toyota que vão utilizar água, né? Eletrólise e tal Causam poluentes, tantos poluentes para a camada, né? Que a gente tem do ar e tudo E também poluentes diretamente no local onde se encontra o que é a água E o óleo era descartado junto à água Ah, Lucas, o óleo é biodegradável O óleo tal não trazia problema ao meio ambiente e tal, 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 tal Sim, sim Mas a questão, as questões ambientais que hoje estão fazendo os carros ficarem elétricos As motos ficarem elétricas Que estão fazendo os motores dos carros ficarem pequenininhos Três cilindros que qualquer coisa quebra Justamente porque pra ter menos poluentes Pra ter menos emissões de gases poluentes e tudo isso E a mesma coisa no motor de popa O motor de popa dois tempos não existe lá pra fora Você não vai ver motor de popa dois tempos, por exemplo, nos Estados Unidos Se você pegar um motor de popa da Mercury Na caixa lá, um 15 vai estar lá dizendo Proibido o comércio nos Estados Unidos Porque foi banido Ou seja, a matriz Onde eram criadas as novidades do motor dois tempos Por exemplo, tudo bem que os motores dois tempos da Mercury 15 é japonês Entendeu? Mas, por exemplo, a matriz onde cria as novidades e tudo dos motos quatro tempos É nos Estados Unidos Entendeu? A fábrica é no Japão Tem fábrica na China também Mas é somente fábrica Não são as matrizes de criação que temos lá Entendeu? Então esses motores não serão atualizados, gente O nosso mercado Vocês acham que o mercado brasileiro é 50% da fatia de produção mundial de motores de popa? Não é, cara Não chega a dois dígitos Não deve chegar a 5% do mercado mundial Brasil Menos A América Latina deve ser 5% Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? O nosso mercado representa uma gama muito pequena Mesmo o motor dois tempos sendo o motor de quem tem um barco menor Um barco de 50 HP para baixo Um barco do Ribeirinho Entendeu? As pessoas utilizam já lá para fora tudo quatro tempos Então não entrará investimentos Não vai ter investimentos Se o motor morreu Se o motor só é produzido para mercado subdesenvolvido como nós Acabou Entendeu? Tem que aceitar, infelizmente, o nosso Brasil Daqui um tempo, uns anos Se Deus quiser a nossa moeda Vai ter aí uma melhor equiparidade econômica para fora Conseguiremos comprar 15, 25, 30, 40, 4 tempos Com um custo razoável Se a gente trair um 15, 4 tempos hoje em dia O custo é muito alto Por isso que a gente ainda não vê muito esses motores menor 4 tempos Porque o seu custo é muito alto Imagina se você quer comprar um 15, 4 tempos Você vai pagar um valor de um 40, 2 tempos Você vai comprar um 15, 2 tempos ainda, entendeu? Então por isso ainda tem muita demanda dos 2 tempos Essa muita demanda, bem entre aspas Nos mercados subdesenvolvidos de moeda bem mais fraca Comparado ao dólar, ao euro Então, as matrizes maiores lá para fora Não produzem mais, não tem mais criação Não tem mais tecnologia Aqui no Brasil a gente pode ver alguma inovação? Bom, aqui a gente tem a fábrica da Yamaha até o 90 HP Então, pode ser que aconteça alguma mudança dessa? Acho muito difícil, muito pouco provável Ninguém vai gastar horrores de investimento Ah, o que é só pegar um câmbio e botar para frente? Não, vocês acham que é só pegar um câmbio e botar aqui para frente? Se a gente olhar em nível mundial São milhões de dólares investidos só para fazer isso Ah, mas é muito fácil fazer isso É fácil Mas você pega Digamos que isso aqui é uma fabricação, sei lá Da Yamaha Se você pegar essa pecinha aqui desse jeito E mudar o seu formato Imagina quantas peças novas você vai ter que fabricar Com encaixe e sem direito Você tem que fazer a fabricação Você vai ter que comprar matéria-prima nova Você vai ter que fazer a usinagem Tudo certinho para dar certinho É muito dinheiro envolvido Então, não vão fazer isso Então, muito provavelmente não vai ter esses investimentos Não vai ter essas modificações de motores dois tempos O motor que a gente tem hoje no mercado A tecnologia que você vai dizer Ah, Lucas, a tecnologia é diante dos anos 2000 É a tecnologia Essa é a tecnologia Como eu disse, lá para fora o motor dois tempos não existe mais Não é mais fabricado Lembra o Jet Bolt aí? 200 HP OptiMax dois tempos Injeção direta Super tecnológico, porém dois tempos Não é mais fabricado Não se pode mais ter a fabricação A comercialização do motor dois tempos lá para fora Não é mais vendido Tanto que para eles Não sei se estão vendo um vídeo que eu estou reagindo O cara literalmente tentando destruir um 15 HP dois tempos da Yamaha Isso é obsoleto, gente O motor é bom, o motor é robusto e tudo sim Mas para lá é obsoleto As leis não permitem mais E com isso o Brasil, mesmo estando atrás do mercado mundial Uma hora vai ter que se adequar Uma hora os carros vão ser elétricos Se chegar uma normativa mundial que vai ser 100% elétrico Uma hora Que se no mundo é 2030 Que nós em 2050, entendeu? Mas uma hora a gente vai acompanhar o mercado mundial E com isso faz com que os motores dois tempos não tenham mais tecnologia Não vão embarcar mais tecnologia Não vão trazer mais modificação no motor dois tempos Ah, Luca, mas por exemplo A ideia trouxe uns motores no... Não, ela trouxe motores que já tem lá para fora Entendeu? Ela só está trazendo motores que já são fabricados Já são feitos, entendeu? Então qualquer outro motor dois tempos Que venha a vir para o Brasil Ele já existe lá para fora Não foi criado, não foi modificado, entendeu? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês Porque muita gente pergunta E não, não teremos modificado Muito provavelmente, muito difícil Ter modificação tecnológica nos motores dois tempos Lá para fora é um motor obsoleto É um motor que só é fabricado Não é vendido É a mesma coisa aqui na Zona Franca A gente tinha carro e motos Que eram fabricados aqui E só vendia no Uruguai Só vendia na Argentina Carro de passeio diesel Que você não vê no Brasil Por quê? A gente só fabrica Para cá não valia a pena E a mesma coisa para lá Não tem esse... Não tem por que eles Voltarem a investir no motor dois tempos, entendeu? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês Para tirar essa dúvida Isso que a gente tem É isso que provavelmente a gente vai ter Até o momento que vai entrar só quatro tempos Possivelmente isso ocorra Mas acho que vai demorar ainda Quase década Porque o nosso mercado ainda é bem aquecido De 50 HP para baixo Tudo C2 tempos, tá bom? Manda o vídeo para o seu amigo Se inscreve no canal Grande abraço Vá com a Amazforte E vai de Titã!